Música Nossa Zé, botou um moço sagrado lá em Zeper Ah vai, é mesmo? Strike attack Na porta, na corda, nossa que bala Isso é o bichão meu hein doido Música Música Não vou descer não, ai que tá comigo Música 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 Que bala foi essa MAPIDO É mesmo é Aqui ó Música 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 Climpa pai, climpa que o pai ta on pai Nossa, que bala Que bala Eu derrubei Ah, parabéns Parabéns, irmão Parabéns Derrubei a caixa d'água Derrubei a caixa d'água Chupa, rapaz Aqui é o party, rapaz Respeita É nóis, irmão Fechou pa... Vai não, Raphun Pelo amor de Deus, Raphun Oh, Raphun, não faz isso na play, irmão Ah, não faz isso, Raphun E morreu Nossa, que bala, Raphun To chegando, bora jogar, galera Quem quer colar, já cola Já cola Calvido da firmeza Salve, novinha Bora, Alessandro Salve, Gilson Salve, Marquinhos Bora, galera Vamos jogar Vai funcionando já aí Exclamação ID Vem jogar Vem jogar Que bala, irmão Exclamação ID Vem colar, galera Tô chegando O Marquinhos Vem, Marquinhos Lima Preciso de ser aqui no pelotão Sonora Clica Oh vado Tchau, Driella Raphun Eu vou jogar Colar Raphun Não deixa ir, mano Porra Jogou bem Toma Bola Corre 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 Derrubei dois correntes, derrubei dois correntes Que bola, papito! Ou será que não? Vamos, galera! Nossa, que bola, mano! Forou, demorou um marquinho aí, você fora! Tô deixando o like, rapaziada, tá chegando a live aí, já estamos chegando, galera! Daqui a pouquinho vai começar a play! Caraca! E aí, caro, beleza, mano? Como que você tá aqui, Liza? Caralho, mano! Obrigado, galera, deixando o like, galera! Importante o like agora do início da live, galera! Quem tá chegando, é importantíssimo o like de vocês, galera! Não esqueça! Tá chegando, deixa o like, galera! Na moral! Todo mundo, galera, do like aí! Vamos ver geral, geral e do like! Vamos ver tudo! Quero ver geral! Quero ver o joguinho subir na tela! Flipa, galera! Flipa que é o pai! Flipa que é o pai, irmão! Flipa que é o pai, irmão! Tem vaga, Edson! Tem vaga, mano! Tem vaga pra todo mundo, irmão! Tem vaga pra todo mundo! Desclamação e D! Tipa, Pipa! Flipa que é da boa! Anunção da cruz! O bruxinho! Um beijo é pro bruxinho! Entra, nós! Que play, galera! GG no chat aí, galera! Aí sim! Show de bola! GG exato, rapaz! Jota! Jota! E ae, Jota! E a Valdemir! Se você já viu o Paulo Ricardo! Vou colar, demorou! Paulo Ricardo! Vamo colar, demorou! Joe Ola! E ae, Jota! Salve, jefinho O frio aqui no rio também Aqui melhorou o frio um pouco, hein Já tava mais frio Yeah, Michael Jonathan Galera, quem vai encostar? Quem vai encostar? Vambora Boa, Juan Bora, galera Já vou puxar primeiro aqui, já Um aleatório aqui, ó Bora, Filipão Saudades de assistir sua live Alessandro Carlos Ô, Alessandro Saudades de assistir sua live Pô, não tá assistindo por quê, Alessandro? Parou de receber notificação? E aí, Wander, salve, jefinho Tudo bem, mano? Bora E aí, Fabricio Tudo bem, mano? Uma primeira, galera Friozão, hein E aí, Marquinho Beleza, mano? 100% E aí, Marinho Vale o som Vai esquentar, galera Vai ser internet, pô Pô, Elias Bora, galera É a primeira, hein Vamos jogar primeiro, nome do pai e do filho do Espírito Santo também Começou Viu o jogo do Palmeiras e Flamengo Não, nem Nunca nem vi Só o Coringão, mesmo Só a Coríntia, Felipe Vai, Coríntia Olha lá, Marquinha Até vontade de terminar pra remobilizar de graça Qualquer ação que lida pronto, acelera o contador O inimigo entrando na A.O. O Tantos acabou de ganhar de São Paulo Isso Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Vitor Santiago, multiu a lá Vitor Santiago, multiu a lá Antes de inimigo, ativo Ai, cara, o cara na bota minha, mano. O que é esse cara? O que é esse cara? Olha lá, olha lá. Olha lá, quem quer jogar já corre, mano. O Coringão perdeu, mano. Perdeu mesmo, 1x0. Preciso de Recon na minha posição. Vant iniciando o voo. O Coringão curtiu a live. Daniel Souza curtiu a live. Inimigo entrando na O Israel Silva curtiu a live Vant sem combustível Voltando da reba a certeza Tá mevou rai Que é o vô rai Quer colar, irmão? Quer jogar, vô rai? Vem cá, mano Sai aqui Tudo pronto Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Já que tá, vim Nova zona segura destacada Inimigo entrando na O Oi Thiago, salve galera, muito obrigado pela presença. Tem só 25. Luiz Gustavo curtiu a live. Vai que ninguém bateu. Minha caixa tá molhada aí, mano. Euton Guimarães, Branches, Branches curtiu a live. Área alvo marcada, pode mandar. Recebido, ataque de dispersão ativo. Se eu pegar minha caixa vai dar ruim, mano. Vou com esse loader aqui mesmo, eu acho. Mano, tá da hora essa kill aqui, mano. Mano, essa kill tá da hora, hein. Vai dar ramelar, galera. Por baixo aqui já era. Mandou essa, eu já vou aceitar já, mano. Quem quer jogar comigo, é só adicionar aqui no intervalo. Eu vou chamar vocês pra jogar aqui, galera. Todo mundo é bem-vindo, hein. Que comigo? Hey. Que Fair, Dr. ignore. Dead, depois eu já te curtiu a live. Soldado inimigo por perto Iago Barbosa curtiu a live Wagner Valtor curtiu a live Recebendo inteligência da torre de comunicação Cara, eu tava jogando, agora eu tive um... E que tá a partir de você, tava na mesma... Que eu, nada a ver, mano A situação de compra foi ajustada Soldado inimigo por perto Ah, mano, eu tive que pular, mano Eu dei muito mole agora Eu tive que dar o pulinho, olha lá O pulinho me arrebentou, mano O pulinho que me arrebentou aqui Vou pegar ele Resurgência acabando Todo cuidado é pouco agora Clay de Almeida curtiu a live A alimentação acabou Os preços voltaram ao normal Vante inimigo ativo André Penso curtiu a live Essa... Uma bosta já Eu tinha matado 10 já, irmão Ô, Jesus Cristo, mano Aí eu entreguei a paçoca, mano Aí eu entreguei a paçoca Na moral mesmo Aí eu dei mole, moleque Aí você deu mole, mano Aí você deu mole, Jefim Pacarica, mano E aí, Val? Acertei o Pará Boa, Jonathan Galera, eu acertei o Pará Vem jogar, Iago Vem Cola, galera Vem jogar, mano Vai Já acertei Eu mandei o... Iago Pará Desculpa, Iago Pode vir brincar, mano Valeu, Nicolás Vem jogar, galera Só cola, mano Só cola rapidinho Duxo aqui Aceitei também Salve, irmão Tá dando um bom aí Ontem passei raiva com os aleatórios Ah, mano Cara Eu vou tentar Passar o menos nervoso possível, né, mano Se é o seguinte Eu não posso fazer uma live Estressar toda vez Porque A galera quer uma live descontraída, né, mano Se eu ficar aqui Ah, de sei o que Ficar chorando, mano Não adianta, mano A play do Jefinho É aquela play duvidosa Tá ligado, mano É aquela play Ah, mais ou menos Tá ligado Mas eu só Já aceitei, mano Qual a ID? Ô, Samuca Digite exclamação ID, mano Assim, ó Exclamação ID No chat Tudo junto Exclamação ID Tudo junto no chat Que vai aparecer o jubileu aí, mano Amanhã eu apareço Tive que desligar a play, mano Demorou, Iago Tamo junto Boa noite Boa noite, Vanderlei Tamo com o que você tá, mano Olha aí, ó Gente, sou o Bruxo Cadê o Pará? Pará já tá aqui também Tem mais uma vaga, tá bom? Se vocês quiserem vir jogar aqui Deixa eu ver se vocês não tem fone aí Ô, Bruxo Tem fone aí, mano O Camilo entrou Boa É, tio Vamos acertar, Bruxo Dez anos, mano E o Camilo? E o Camilo? Camilo, tá na play? O Pará, tá por aí? Tem que ver o fone, hein, galera Tem que ver o fone Tá aí, quem falou? O Pará, o Pará O Camilo, o Camilo E o Pará? Tem que ver o fone, Pará Boa, galera Obrigado, Eric Cadê o Pará, mano? Tá ouvindo? Boa, boa Aí sim Aí tá todo mundo no QAP, galera Todo mundo no QAP Todo mundo vai jogar Quer vir jogar também? Faz o seguinte, galera De exclamação E ver no chat Fica próximo aí Que a gente faz o seguinte Quem ficar por último E se tiver próximo O que ficou por último Libera a vaga Pro próximo entrar, entendeu? Se não tiver ninguém próximo Continua o time Se o time ganhar Continua o time Mais uma partida Se tiver alguém Jefim, eu quero jogar Fica de próximo Beleza Entendeu? Entendeu? Se alguém fala assim Jefim, eu quero ficar Eu tô de próximo A gente vai liberar Uma vaga pra vocês Se não tiver A gente continua com o time Se aparecer alguém Que ia jogar também O último libera a vaga E já era E se o time ganhar Ou o Pelotão ganhar Puxa mais uma direto Entendeu? Meu filho que tá jogando Jefim Eu tenho 40 Ah, o Alessandro Seu filho Boa Pô, vamos jogar Vai ficar próximo Tem que estar na lobby Se for jogar Tem que estar na lobby Jogar certinho Tá na lobby É nóis, Rafunes Ei, Rafun Ei, Rafun Meu lindo Dobras Oliveira Tio Alive Felipe Gil Tio Alive Soldado inimigo por perto Olha, meu Deus Que mulher Vocês viram como tá frio, mano Como o bagulho tá frio, Rafun Erra todos os tiros, mano Você vai vir, Mago Vai jogar, mano Não tem problema, Oni Não tem problema Se é ruim, mano Não tem problema Parece que eu vou dividir Fiozão é osso, mano Fiozão é osso Ah, tem vaga Tem vaga Tá na lobby, demorou Quem ficar por último aqui Libera a vaga, então Inimigo entrando na área Fica em joyo no céu Próximo é o Marcos Thunderday também quer jogar Levando fogo De volta Cara, meta, mano Meta, meta Eu tô usando a H4 e a Kar98 Do Vanguard Mas meta é A arma guerra A minha meta é H4, irmão Pra mim é uma arma leve Boa Bala, entendeu? Arma guerra pra mim A H4 é muito boa, mano Arma guerra pra mim já é um pouco pesada A H4 é muito boa, mano Tá, bora Alguém tá puxando Pô, por que é sério? E depois que a gente já tá na partida Não quero, Leon Não tem jeito E aí, NT, tudo bem, mano? E aí, João Inimigo entrando na hora Dá uma pararia de foco Bandido Ah Quefinho é o melhor do orçamento É nada, rapaz Tá longe Ô, Kalel Como que cê tá, irmão? Beleza, Kalel E aí, Rodrigo Tudo bem, mano? Foda, Kalel Kalel Brabo E aí, Wagner Firmeza, mano? Valeu, Wallace Valeu, Kalel Ô, molecada Vamos fazer o seguinte, ó Vou marcar aqui, peraí Resurgência Vai aqui, ó É nada, mano E aí, Kalel Beleza, mano Boa noite, que vida Como que cê tá, Kalel Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Inimigo entrando na AOL Mate todo mundo Vai Ataque de dispersão Ataque de dispersão Aliado chegando Bante inimigo Só tem 25 Pega a caixa ali já Pode matar Frio, né, mano? Hoje tá mais quente, né, Kalel Onde tava pior Tem uma caixa de munição aí, ô Quem tá com o dinheiro aí? Bante Caixa de munição Pega a caixa de munição Tá Peguei a caixa de munição aqui, eu vou jogar Ó Ó, vamos pegar a caixa de munição O que que cês acham? Pega aí Se juntem ali Bante aliado no céu Atrás deles Nossa, cara Peguei o caixa aqui Peguei o caixa aqui, ó Vem, vem, vem Nossa, cara Peguei o caixa ali, mano Peguei o caixa ali Fui Fui Comer o galera, comer o que 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 que, comer o galera Então gente vem, caçada ele Vem aí O inimigo não está Retortou um som curtiu a live Inimigo entrando na A.O. Estamos atingindo Localizado Infantaria armada Eliminado Coleca de esquadrão remobilizado Olha, estou morto aqui no galão Aproveito indo para a sua direção Em cima de mim tem galera Coloca em cima O gays está até proxinando Capa em cima, Rojo E aí João E aí tio Um dos seus aliados está de volta no jogo. Luan Lopes curtiu a live. Torre de comunicação online. Buscando ameaças. Tem placa aí pra mim, mano. Enemigo avistado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Colega aqui, o patrão remobilizando. Calma. O alvo parece hostil. Tô marcando, tô marcando. Fechou. Tá. Volta a cara não, volta a cara não. Eu moro, mano. Eu moro, mano. Tô indo aí, tô indo aí. Tem aqui com nós aqui também, tá? Tem aqui em cima já. O negócio tá marcado aqui, mano. Que isso aqui, ó, que tá marcado? Ih. Tá que barro. Aqui comi, tem mais um aqui, ó. Peguei. Tão embaixo aí, ó. Mano, esse ponto vermelho tá marcando aqui. Tá esquisito. Mano, ponto vermelho em cima da prisão aqui. Vem com inimigo. Deixa pra lá. Vante inimigo ativo. Deixa pra lá. Bora, galerinha. Muito boa noite, galera. Deixando o like aí. Tamo junto. Alexandre Souza. Luan Lopes. Obrigado, galera. E... Eu tô frio ainda, galera. Eu tô frio ainda, galera. Ó, galera. Vai não, vai não, vai não. Ô, bruxo. Na moral, o Pará. Sobe, irmão. Sobe, sobe. Sobe aqui, sobe com nós aqui. Vem, vem, o Pará. Vem parar comigo. Sobe, irmão. Vem parar. Aqui, Pará. Vou correr. Ah, mas vem pro meu lado. Te ajudo, irmão. Aí, ó. Demorou, demorou. Quem é, Gastonês? Aceito, sim, mano. Rastreando o inimigo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque aéreo de precisão inimigo. Atacando atirador. Atacida! Atacida! Porra, pra caralho. Cuidado! Essas vias já acabaram de se acertar. A gente aperte mais carro. Ah, quase eu morri. Cap... A gente já troca a mão. Os preços voltaram ao normal. Já foi saqueado. Você consegue. Aguenta firme. Olha lá, combate. Ataque a joga a pé, irmão. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Você consegue. Aguenta firme. Aceito, inimigo. Vai estar bem na sua cola. Tá tudo bem. Tô contigo. Tem pra lá, cai, mano. Ó, galera. Vem cá comigo, ó. Vem comigo, galera. Ó, agora. Na calma. Vem cá. Chega aí, brilho. Chega aí, mano. Chega aqui, ó. Ela vai descer lá embaixo, ó. Agora. Tô safe. Tô safe. Tô safe. Vem comigo. Você pode descer comigo. Coloca de esquadrão, remobilizando. Tô. Alma. Nossa, que bala. Ó, meu guia, ele tá aí. Meu guia, ele tá aí. Agora é tudo ou nada. Resistência é indisponível. Ó, a gente vai pegar esses caras aqui em cima agora, hein. A vantagem melhorou pra nós, aqui, ó. Tô safe. Deita aí, deita aí. Ajuda aí. Tem placa aí, bruxo. Desci. Tem cara na esquerda aqui, ó. Pedi placa, mano. Joga, joga na plaquinha que tem, hein. Tem. Então, vem cá, vamos pegar a raia aqui. Vem cá, chega, chega. Vai salvar nós, hein. Vem cá, chegando. Vem cá, chegando. Já foi coqueado. Só tem mais best. Não. Comigo, 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 vem, 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 vem. Corra, bruxo. Só tinha 10 da luta. 10. O Brux ficou pro Brux. O Brux, pra ele sair tava pra ajudar o Brux, ele vazou embora. E aí, Yuri! Ô, 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 Marcos Lima, cê tá no que a pé, mano? E aí, Rodô? Tá na lobby, Marquinhos, ó. Vamos ver se o Marcos Lima tá na lobby, se a gente sai... É, Rodô! Beleza! Ô, para! Ó, vou sair aqui. É, como a gente combinou no começo, presta atenção. Quem ficar por último no pelotão pra dar chance de todo mundo brincar, quem fica por último libera a vaga pro cara que tá na live esperando, entendeu? Mas assim, é uma partida. Se você quiser vir próximo depois, cê pode voltar também de novo, entendeu? Aí você entra aqui e fica por último. Assim, todo mundo tem a oportunidade de brincar. Beleza, mano? Assim, incentiva a galera... Se você quiser ficar na live, ó, já vim, eu sou o Pará. Eu vou ficar de próximo novo, entendeu? Assim, a gente vai... Quem sabe na próxima você consegue pegar uma posição melhor e manter no pelotão. Beleza? Valeu, Pará, é nóis, irmão. Entra aí, ô... Marcou, agora eu marco. Chama aí, ô... A Rubi... Vou ver esse daqui. Eu aceitei, o último que tem aqui é o CEO. CEO. Draco não chegou ao convite, não, Vanderlei. Cadê o Marquinho, mano? Deixa eu chamar o Marquinho aqui pra colar aqui. Ah, tá sem sim. Tá aí o Iaguinho. Leandro Oliveira curtiu a live. E aí, Marquinho? Como que é aqui? Eu não entendi. Tá sim. Tá aí o Iaguinho. Eu que o não? Ah lá, eu? Ah, eu tive só... Ai, que o BR, pai. Tá doido. E aí, Thiago? Chama aí o Itapuí. E aí, Thiago? Mano, tem que mandar exclamar o convite, mano. Aí, ó. Tem quem é próximo aí. Pode jogar, Renan. Você já tem adicionado, mano? Ô, Renan, tudo bem, mano? Todo mundo pode jogar aqui, mano. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Tá aí o Iaguinho. Eu ia chamar você pra fechar com a gente. Então, ô, 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 Kio, vocês querem ficar de próximo, Kio? Aí, aí eu fecho com todo mundo pra não deixar da molecada de... O Paco também. Ô, 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 Vanderlei. Digite exclamação ID, aí vai aparecer. Você tem que me adicionar, Vanderlei. Pra mim, te adicionar é meio complicado aqui. É meio correrinho, entendeu, meu amigo? Aguardando mobilização. Você mandou ou não chegou? Vai separar. Quem que é próximo aí que falou? Quem tem adicionado? Pode sim, só. Ah, demorou, ó. Vale, foi, já. Sai dois aí, já. Eu chamo o Iaguinho direto pra jogar, ô, Kio. Chamo ele direto pra brincar. Iaguinho joga o fino, mano. Já que é bom. Iaguinho joga o fino, mano. O Renan, né? Ô, Renan, então... Fica na lobby já, tá, Renan? Assim, todo mundo brinca, galera. Todo mundo brinca. Ó, depois do Renan, aí vem o Kio e o Iago. O Iaguinho e o Kio depois do Renan. O Renan já tava aí na frente. Aí eu libero duas vagas aí pro Kio e o Iago jogado. É pai e filho aí. Não tem limite. Mostra, Sniper. Mostra sim, mano. Deixa eu ver se dá pra mostrar por aqui, ó. Aí, ó. Lente, eu deixo sem lente, rapazão. Silenciador Scott. Vamos, VDD. Dá um print aí, mano. Dá um print aí. Inimigo entrou na área. Fiquem de olho... Olha o sussurro. Eu vou ver aqui, Vanderlei. E a gente é com... É... Com tanto de gente, não dá pra fechar uma personalizada. Cara, o negócio personalizado eu já tentei, cara. É mó correria. É... Pessoal não é. Às vezes não é todo mundo que tá na live que tá jogando aquele horário, entendeu? É meio embaçado. Eu fazia umas personaliza... Ô! Eu cheguei a fazer personalizada em Verdansk. Mapa full grandão. Resurgência. Você conseguiu ele pegar, mano? Fala pra mim. Corram pra zona segura. Tem gás chegando rápido. O bruxo deu a cala aí, mano. Vamos dar cala do bruxo mesmo. Eu ia pegar lá embaixo, mas ele deu a cala aí. Vamos aí mesmo. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Mano. Mano. Ó, eu não sei como eu não pego ali minha sem stun, mano. Não sei como eu não pego esse stun em mim, mano. Pega aquela blindagem. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Ataque de precisão aliado. Ataque de precisão aliado. Peguei aquela fraca. Outra live tá de boa pra mim Só a sua tá tudo embaçada A imagem Estranha Wilson, abre e fecha irmão de novo minha live O problema não é que não Wilson Na moral mesmo mano, por favor Se você puder abrir e fechar minha live aí Vai melhorar Wilson, por favor irmão O problema não é que não mano Bota fé pra que eu tô falando pra você Tô na mira dele Rateando o inimigo Rateando o inimigo Rateando o inimigo Lá embaixo, lá embaixo Você vai ficar bem Os reforços tomam caminho Mano, eu tô sem placa Sem placa aí ou caminho? Peraí, peraí o bruxo que eu te ajudo irmão Tá sozinho Tem ele, bruxo, tá em cima de você Tem ele, tem ele, tem ele Ih, cara Atacando o atirador Pode ajudar o bruxo lá, vamo lá Algo perdido Algo perdido A vingança é sua A vingança é sua Caraca, cara Ó galera, é isso que eu cobro Você viu que o bruxo rochou lá, mano? Você viu que o bruxo rochou lá, mano? O bruxo rochou O que que eu fiz? Eu fui ajudar meu parceiro, irmão É isso que eu cobro do time, irmão Não precisa falar Eu fui lá Sempre eu cobro O bruxo rochou lá pra fazer a boa O que que eu fiz no meu time? Fui ajudar ele, irmão O parceiro meu último fica pra trás, não Ele foi pra play Eu já tava lá na bota Você viu sem frente, sem nada Mas eu ajudei aí A gente levou a melhor Só esse carro, aí que é a melô É não? Ô, Elin Cadê o Renan? Renan, você já tá na calma, mano? Vai mais uma Eu tô ligando Demorou, demorou Vamo mais uma aí Vamo lá, Camilô E aí, Elin Tudo bem, mano? Demorou, mano Cadê meu salve aí, Thiago? Thiago Pereira, meu Tá louco? Dá licença, meu Tamo junto, Thiago Tem vaga Ô, Thiago Tem vaga, mano Ó, é o Renan Depois é o O Kiu e o Iaguinho Também que faz live lá E aí vem você É, você melhorou muito É que eu mexi, mano Eu mexi aqui, mano Tem o Vanderlei, mano Mensagem, mano Não chegou mensagem, não E aí, Fernando Clay Cadê o salve pra minha esposa? Nicole Salve, Nicole Galera A play é a seguinte Eu cobro da galera Quando eu dou aquele rush maroto lá O time tem que tá ligado, irmão Tem que tá na play Tá ligado? É que eu falo, Jeffinho Mas você rushou e não avisou, mano É que nem um bruxo, irmão Eu nem falei nada pra ele, mano Que eu... Pô, ele foi na boa A minha obrigação é salvar ele, mano A minha obrigação é dar moral pra ele Ele rushou lá, irmão Ele achou o momento certo Não, ele na cabeça dele Ele achou que era o momento certo, mano O que que é a minha obrigação? Eu vou lá dar o apoio do meu parceiro, entendeu? Então isso aí é 100% É, quando eu for também, galera Tem que... Tem que fazer também É isso que eu esquema, mano Entendeu? Quando foi, Bruce Você viu que você chegou lá Já tava no pé, mano Você... Ah, é... Tem 10 aninhos, menino, mano Ele tem 10 aninhos, mano Joga o fino, moleque 10 aninhos Obrigado, Thiago Ela adora a sua live Ô, Nicole Tamo junto Tem que ficar junto, né, Paulo? Nunca abandono seu time, irmão Nunca abandono seu time Com medo de morrer, mano Você tem que ser o anjo da guarda do seu time, irmão Jogar de mão dada Não deixa o cara ir sozinho O cara foi sozinho E você chega junto, irmão Qual o personagem que eu tô... Ah, esse personagem é a Rose Era da primeira season do... Da Warzone E aí, Bruno Firmeza, mano E aí, Paulo Obrigado, Pedro Galera, não esquece de deixar o like aí, galera Vamo bombar essa live aí Hoje eu não vou muito tarde Porque amanhã tem que acordar cedinho Ó, eu vou dar calma aqui, mano Resurgência Zé, marcado Preparado para a mobilização Chegando para a gente Chegando para a gente No tempo, ganhando tempo O contrato está novinho Ateados caíros vão remobilizar Desde que você continue com vida Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápida Atenção, pessoal O dinheiro está chegando Defenda o carregamento Algos identificados Bate eles Caixa de suprimentos localizada Avança para pegar Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Vamos, vamos, vamos Para lá Tô jogando black no PS Ô, jogão, hein, Marcelo Jogão, mano Bata de um jogo, mano Dinheiro aqui na vai-seixo, mano Atividade, galera Atividade Atividade, tio Caixa de munição, ô Marcelo Batista Do dia Tomando Ó, pega aí Cima da prisão, bora Vamos pegar o L ali, ó Eu comprei Passe dessa Ah, legal Comprei também Dessa vez, amor de carona Ô, Marquinhos Tô ouvindo sua voz, irmão Cadê o outro time? Cadê o nosso time? Tá tudo aí? Ó, tem gente Vem da prisão Vem da prisão Vem da prisão Pula, 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 pula Pula, pula, pula Na torre Boa, na torre O cara está chegando O cara está chegando Tente azul Vazou, vazou, vazou Torre vazou Putou com o jefinho Ah, vai Pula Pula Na costa, costa, galera Boa, boa, boa Boa, Camilo Camilo, marque isso aí, mano É seu, mas não ruxa, tá, Camilo? Derrubei Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei Ô, Camilão É sua essa porta aí, Camilo Aqui, ó É sua, mas não ruxa, Camilão Ô, bruxo Aquela porta é sua lá, mano Vai lá Mas não ruxa Fica desair da paredinha É nossa, é, mano É só manter Eu vou dar uma ajuda aqui Pro bruxo aqui Mantém vocês aí, galera Pra lá Desligue-se Já tá aqui, bicho Entra em corpo do lado Obrigado Voltado no tio William Lucimara Fedeu Não 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 Ai, dei mole, mano Dei mole, dei mole Relaxa, galera Relaxa, senão não encaixa Eu emocionei na play, mano Eu não devia ter ido Porque eu tomei Tinha uma dança Bora, galera Bora, bora, bora Mantém, mantém A porta Ih, caralho E agora Camilo Vaza, Camilo Vaza, Camilo Mostrando não, Camilo Você vai de volta Na linha de frente Vai pegar eles É com você Até seus colegas Remobilizarem Colega de esquadrão Remobilizando Aparecido Cai aqui não, mano Dá uma olhada Você força Toma caminho Jonathan Matheus Curtiu a live É, Renata Tá E é parecido Beleza, mano Como faz Exclamação e D, Leão Campeão E é campeão Aí Wanderlei Vai lá Você muda a chance Faz valer a pena Alguém pega Essa melhoria de campo Brindagem aqui Foi, que foi Que foi, mano O tempo tá acabando Tá espontando nós Aí, pô Comprado concluído E pagamento liberado Eu mereço uma parte, né Pô, maninho Armamento Arreado chegando Vou dropar Comprar a caixa Aí, ó Já tem Porra, aí Jogou o filho Também das costas Ataque de suspensão Inimigo Cuidado Ataque, ataque, ataque Aqui, bruxo Bruxo, bruxo Marcando nova zona segura A estação de compra Foi ajustada Aonde? Aonde? Hostil avistado Bante inimigo Comigo, galera Comigo, as quatro Close, close Bante, atraso No céu A cidade Deixe ele Não é hora De continuar Ataque, atende Atende o caminhão Caminhão, caminhão Caminhão Voltaram ao normal Botão, pera aí Bruxo Vem pela janela Aqui, bruxo Vem pela janela Bruxo Caminhão Caminhão Um dos seus aliados Tá de volta no jogo Bante inimigo Ativo Atacando o atirador Agora tá comigo Agora tá comigo Pode deixar Gasta a munição não Gasta a munição não Cuidado Cuidado com a retaguarda Ataque de dispensão Salve, Jeff Mano um abraço Pra minha irmã Giovanna E aí, Giovanna Firmeza, mano Como você tá, Giovanna? Salve, Jeffão Boa aí, William Boa, mano Deixa eu ver se o Deixa eu ver se o Deixa eu ver se o O Renan vai jogar Senão o Camilo É a segunda Que o Camilo Se salvou na primeira Vamos ver se agora Ele vai salvar de novo O Renan Tá no narcal aí Cadê o Renan? Pera aí, Camilo Isso ainda não Bora, bora Entra aí, Renan Entra aí Ô, Camilo Aí, mano Se você quiser ficar de próximo Você dá um salve na live Olha, Jeffinho Eu vou continuar sendo o próximo Ah, tá o Castro lá Demorou Você vai vir, Castro? Vem na próxima então, Castro Vem o Castro Depois vem o Camilo E aí, mano Firmeza? É o Camilo É o Camilo E aí, Vanderlei E aí, Vanderlei Como que você tá, mano? Firmeza? É nóis, ô Vanderlei É nóis, mano É nóis Aí, ó Lindo, lindo, lindo Vamos jogar uma aí Vamos jogar uma aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera Chegando aí, ó O Vanderlei Vanderlei O Rubi Oi Tá vendo tudo, hein? Desconde nada Desconde nada, hein? Rio de Janeiro, mano É nóis Que lugar Que lugar do Rio de Janeiro? Que lugar do Rio de Janeiro você é, mano? Rio de Janeiro Ele tá falando Tá me assistindo, ó Campo Grande Rio de Janeiro, galera Aí, Campo Grande Quero ver a H.S. hoje, hein, Jefinho Só capa Vambora, Gabriel Já teve um Já teve umas play legal, mano Vambora pra próxima aí, galera Galera, deixa o like aí Não esquece de deixar o like Não é importante, galera Vocês chegarem no like aí Compartilhar a live Fazer a boa aí Que é o importante, galera Vocês me ajudarem no like aí Carlos Henrique Martins curtiu a live E aí, Carlinhos Henrique Martins Obrigado, galera Presente na live Não esquece de deixar o like, hein, galera Vamos pra próxima aí Agora vai dar bom Alô, Zóio Cadê o Zóio? É nóis Faz tempo, mano Bora, mano Vamos jogar Vamos divertir, mano Aqui a live é de vocês, mano A live aqui não é... A live do Jefinho, galera É assim, ó A live do Jefinho Não tem dia de apoiador Quem é apoiador do Jefinho É pra apoiar, mano É pra firmeza Mas aqui não tem só pra apoiador, não, mano Aqui é pra todo mundo brincar, irmão É aberto pra todo mundo, entendeu? Só tem que respeitar Alô, Tangará da Serra no Mato Grosso Alô, Wellington Tangará da Serra Já ouviu falar, rapaz É longe do Pantanal Eu tenho uma vontade de conhecer o Pantanal, cara Agora, ainda mais depois da novela Conhecer onde tinha gravado a novela do Pantanal, mano Alguém é do Pantanal aí, galera? Alguém é do Pantanal? Alguém é do Pantanal, mano? Dá vontade de conhecer o Pantanal, mano Na moral, mano É do BV também Como assim, BV? Samuco, não entendi Essa propaganda de... Ah, é a propaganda, é a propaganda É o que eu ganho dinheirinho, Samuco Às vezes eu ganho dinheirinho, mano As propagandas eu ganho dinheirinho, entendeu? Dá a moral pra galera dos patrocinadores aí da live, galera Essas propagandas aí que... Que a Phil ganha o dinheiro aí, mano Tira também das propagandas Só com o Berrã É, garoto Resende o Rio de Janeiro Salve, molequeiru Salve aí pra Diadema Squad dos mágicos Molecada Diadema, irmão Molecada é rápida lá em Diadema, irmão Molecada... É, mano Conheça a quebrada aí Diadema Molecada é... Molecada é ligeira aí, irmão Tamo junto, tamo junto Aí, Kaique Um abraço pra você, molecada Aí Os quadros, os mágicos Os mitos aí de Diadema Tamo junto, a galera de São Paulo aí Também no QAP, em QRV Galera, é sério, mano Eu queria conhecer aí o... O Pantanal, mano Na moral Queria conhecer o Pantanal Conhecer a Tapera Diadema é o Iraque de São Paulo Molecada, eles têm que chegar meio ligeiro Olha lá que Diadema É... É... Molecada brava, mano Essa galera é de Diadema, mano Que Beirão Pires Que Beirão Pires ali É, mano É... Tá ligado, mano Tá ligado que é É... 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 É o fluxo O Diadema é o fluxo O Diadema é o fluxo Inimigo entrando na área Fica Indi d'olho no céu Fica Indi d'olho no céu Vai, só parte aí Não mano Que br lil Coco E ela jogessen Inimigo entrando na área, que lide de olho no céu. Conheci a onça pink ali perto. É, correto. Porta. Você já conheceu, Cleis, a onça? Perto. Pegou uma GG, já viu? Por que você saiu, Maquinha? Pô, Gabriel, salve, Thiago. Galera, não vai puxar a partilha aqui, deixa eu sair aqui. Galera, meteu o pé do servidor, tem três pessoas só. Quer ver a Sucuri? É. Na moral mesmo, queria conhecer lá, mano. E aí, Chayeli? Chayeli? Tudo bem? Chayeli Mendes, obrigado aí pela presença. Peças a Deus, não, mano. Exclamação H4, exclamação H4. Hã? Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GF FPS. É nóis, tamo junto. Melhor que tem, mano. Isso aí é braba. É nóis, galera. Vamos lá. Tiago Alves curtiu a live. E aí, Tiagueira? Firmeza, mano? Vai lá no Grajaú em São Paulo, é igual... Pergunta pro Zóia. Ô, 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 Fernando. Você acredita que eu já morei em São Paulo? Eu nunca fui no bairro do Grajaú, ô, 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 Fernando. Nunca fui, cara. Andre Benito curtiu a live. Eu nunca fui no Grajaú em São Paulo. Demorou, depois você vem, ô, Marquinhos. Diadema é só quem não conhece, é quem não viu a cidade. O Control Center. É GG. Control Center. Entende, hein? Nossa, ia dar um gole lateral ali. Só play, mano. Tem favela do Pantanal aqui em Diadema. Tem a favela do Pantanal. É, eu já ouvi falar da... Vamos lá, vamos lá, galera. Vai, mano. Tô aqui com os seguidores jogando aqui com a molecada, irmão. Jogando aqui com a molecada. Querem jogar também? Dá um salve aí. Hoje é live da molecada. Todo dia é live da alegria, né, mano? Aqui é que já fica bravo. Hoje eu quero jogar com a molecada. Dando bom, dando ruim. Vou jogar com vocês, galera. Jogando com vocês aqui é o que importa. Vamos jogar pertinho. Não vamos se afastar muito do time. Vamos jogar pertinho que vai dar bom. Eu vou marcar, vou marcar. Marcar aqui embaixo, ó, pané, galera. Menor, desce ali. Marcar aqui embaixo, avance para a zona segura. Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue escondida. Vem e todos para trazer os para ação a chave. Marque todo mundo. Vai! Ele viu o Vanderlei, Vanderlei, na play. Vande aliado no céu. Atrás demais. Vande e o Vanderlei. O caixa de suprimentos está marcando o local. Vande e o inimigo ativo. Vamos levar uma arma boa aqui para o seu irmão, ó. Pega esse aqui, ó, ó. Ó o arboa aqui. Movimentação. Lançador aqui. Tô tomando tiro. Vande e o inimigo ativo. É a caixa. Ah, pega a caixa aí. Argumento indo para a sua direção. Carlos Eduardo curtiu a live. Vande e o inimigo ativo. Bora, bora, bora. Ô, Carlinhos! Obrigado pelas 10 estrelas, meu irmão. Deus te abençoe. É nóis, irmão. Compartilhou e mandou estrelinha. Deus abençoe muito, Carlinhos. Deus nosso é o aparecilho, irmão. Tamo junto. É nóis, irmão. Fortalecido grandão aí, ó. Tô subindo prisão. Aí, rapaziada. Mais um seguidor, hein. Seja bem-vindo à tropa do GFFPS. É nóis. Tamo junto. Tô bem na torre. Aí, rapaziada. Mais um seguidor, hein. Seja bem-vindo à tropa do GFFPS. É nóis. Tamo junto. Alguém traz aquilo. Vai pegar aquela blindagem. Eu derrubei na torre lá, tá? Uma equipe inimiga tá raciocando você. Cuidado. Tem gás chegando. Bant inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Cai de subvenções pronta. Atacando alto. Tem malha. Eu escutei barulho aqui. Maria, boa noite, Maria. Tudo bem? Obrigado pelo compartilhamento, Maria. Obrigado, Samuel, pelo compartilhamento. Obrigado, Sobrela Souza. Eles já eram. Não é pra ter descido. Boa, mano. Renata. Ah, é isso aí. Renata. O que é que é Deus, irmão? Vai! Mano, eu caí, cara. Eu caí. Eu caí do telhado. Bora, eu caí aqui do telhado. Tranquilo. Tranquilo, Maria. Graças a Deus. E aí, Maison? Boa noite, meu irmão. Minha missão é proteger a gente. Boa. Volta pro combate. Vou na caixa. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Os repostos estão a caminho. Eu vou subir lá pra ajudar vocês, irmão. Eu vou subir pra visão, né, galera. Vou subir, Rote, pra te ajudar. Eu vou te ajudar, Renan. Eu vou subir de bonde, peraí. De rapa... De bonde. Pois não, de... Hã? Hã? Pt-son, Silva, curtiu a arma. Vanti, inimigo ativo. Lá pra aquele local. Raul na certa, curtiu a arma. Se você morrer agora, a operação vai no saco. Toma cuidado. Você tá nos 25 melhores. Tá quase. Vanti, inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Reforços estão a caminho. Pacote de ajuda localizado. Colegas aqui, esquadrão, remobilizando-os. Ei. Você já está bem na sua cola. Bante, inimigo ativo. Começou no sniper, mano. Vai pra aquele local. Levando fogo. Uma bala só, galera. Não tem mais bala, mano. Tem bala aí, ô, roxo. Que dizer, mano? Você joga no PC, teclado e mouse, ô... No teclado e mouse, ô, Maison. Alvo Rai, mano. É nóis, Alvo Rai. Deu ganho aqui, Alvo Rai. Obrigado, irmão. Alvo Rai, parceirão. Você tem munição de sniper aí, mano? Tem. Tem. Tiro marcado, alvo movimento aqui, meu nome. Geograma, esquadrão, remobilizando. Oh, cara! Oh, cara! Tinha vinte e cinco Você podia ter durado mais O inimigo venceu a batalha Mas a gente vai vencer a guerra Quem que é o próximo aí galera? Tem alguém que vai jogar próximo aí? Ô Marquinhos, você vai voltar? Quem que? Cadê o Marquinhos? Quem que é o próximo aí? Fala pra mim rapidão Eu acho que é o jogador do pilotão nosso Como que ele chama? O Vitor Bora Zé, vai Demorou, entra aí, vou sair Então é o Draco Quem que é o Draco? É o Cassio Então vai sair o roxo e o Draco O roxo e o Draco pra colar Quem que é o Draco e o roxinho? O cabra E o Draco Draco, tão me ouvindo aí? É o Vanderlei Muito obrigado Ô Vanderlei, agora vamos mudar o time Que aí vai rodando Agora vem o André que é do pilotão E o David de Castro também Vanderlei, muito obrigado Ô Vanderlei Satisfação, hein mano Tô contente de você seguir minha página Manda um abraço aí pra sua esposa aí Feliz aí de jogar com você Continua seguindo minha página, irmão Deus abençoe, mano Boa semana pra você, mano O que você quiser A porta tá aberta aqui E o... Cadê? Cadê o André? O André, o Cassio entrou Vai André? Chama-te, chama André José Nilson Leão Curtiu a live José Nilson, bora Vou chamar aqui agora o... De Kish, nenê da avó Vai, vai Vai, beleza, beleza Obrigado Ó, você joga o esquema Que eu gosto que joga no pilotão, irmão Na moral Todo mundo se jogasse com você O time ia ficar firme É que a gente tava assim Rotação aí O time botando todo mundo em cá Mas você joga bem, irmão Onde é que você quisesse Pra vir jogar comigo de novo aí Valeu Tamo junto Tamo junto, galera É, vamo lá Ô, é nóis Um abraço aí pra ela Vambora Passa o loada dessa... Dessa primária Ô, João É... Exclamação H4 Exclamação H4 Aí você vai ver Ela que tá muito boa, mano É H4 Digita no chat Exclamação H4 O loada dela aí Tá completinha Pra você copiar, mano Bora lá Ô, André Menininha aí Tem 10 anos 10 anos Joga o fino, mano Moleque, joga bem Oi, fala aí, mano Ah, deixa o C jogar Fala pro seu pai não vai jogar, não C que vai jogar Fala pra ele aí Que eu falei que vai jogar Fala pra ele aí Deixa o C jogar você mesmo Vamos chamar o seu pai mesmo? Vamos chamar o pai dele, mano Marcelo Leme curtiu a live É, Marcelo Ah, fala pro seu pai não jogar, não Vai deixar o C no pilotão Vai pra ele Assistir a live Rodrigo de Carvalho Curtiu a live Bora, bora, bora Bora, galera Aí, Rodrigo Aí, Marcelo Você vai pro campo da batalha Já, já Seu pai quer jogar? Ah, você tá cansado Então deixa Você vai jogar Joga bem, mano 10 anos E joga bem Na moral mesmo Jogar com ele Secadinha 10 anos Já tá deitando os jogos Jogando o inimigo por perto Vamos ver, eu mexei nas minhas configs aqui, mano Foi muito bom Ó, sei que jogar metade que seu filho joga Tá bom, hein Só vou falar isso pra você Hein? Ô, bruxo Joga legalzinho, mano Aqui é bom, mano Bom, né, mano Legal, legal Meu irmãozinho O teu irmão tem 11 anos Ele é bom em outros jogos Cuphead, mano Se ele jogar Já não tem um domo de jogar que nem ele Mas o Warzone, ele não joga Preciso deixar ele jogar um pouco E Alessandro Tô na live mesmo Vamos embora, Alessandro Vai começar a luta de verdade Ô, calma Dá um gole de água Tá, turmal Olha a Maria Você, meu Vamos lá embaixo, lá É, nós, Vanderlei Deus abençoe, irmão Lá embaixo E aí, Diego Ganhar seu aí, Vitor Vitor, obrigado pelo compartilhamento, hein Valeu, mano É nóis, João Essa subi aqui é muito boa, galera Esse fuzil aqui, ó Automato, mano Automato é muito rasgante Dá moral, mano Vai, Tudumar Já se é um inimigo ativo Tamo junto, Vanderlei Tamo junto, irmão A Nikito A Nikito é boa também Obrigado A Nikito tá muito boa, mano Pega aquela blindada Tem caixa Compa a caixa aí, ó Cadê, Vanderlei Alguém pega tudo ali Vamos, Jerry É nóis, irmão Tamo junto E aí, Vitor Vai jogar amanhã O código Vou jogar amanhã Eu tô no código Aqui todo mundo, irmão Tem direito de jogar Todo mundo Aí, rapaziada Vai pro seguidor, hein É, é nóis Tamo junto Vante aliado no céu Atrás deles O que é que é que é que está vindo? Ainda tem 25 na A.O É hora de cobrir os seus rastros Tem uma equipe inimiga te caçando Atacando, atira duas Caixa d'água daqui, André Vamos botar os dedos lá na caixa Vamos botar lá, bicho Volta, né, André Vai sair pra uma portinha, hein, mano Cadê? João Kennedy, Resenha Tá aí Calma, 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 André Calma, tô longe Que isso? O balão do lado José Luiz Martins Lopes curtiu a live Viu o balão? Ataque aéreo de precisão Cuidado Merda, tão mirando em mim Armamento índio para sua direção Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Desceu Desceu A costa tem, galera Eu acho que eu vi aqui nas costas, hein Reposicionando Recebendo inteligência da torre de comunicação Ainda os caras, mano? Ataque de dispersão Ataque de dispersão inimigo Cuidado Anti-inimigo ativo Tem que assistir a Silva Curtiu a live Minimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Vem cá, vem, 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 vem A porta, na porta Na porta, na porta Merda, tão mirando em mim Granada lançada Tinha selfie, mano Não consigo jogar com essa carma Prefiro três linha Sério, eu já prefiro Eu prefiro a três linha Eu acho que é meio esquisito Um dos seus aliados Está de volta no jogo Joga lá Sniper ainda? E é Rodrigo E é Cristian E é José Luiz Como vocês estão, meus amigos? Eu caio outro dia aí também A partida passada eu caí muito Muito caro Ó, aqui, mano Nas costas, ó Estou bom Estou bom, Cássio Ó, tem full em cima Tem aqui, tem uma ali, ó Na porta Nossa, que bala, irmão Limpa Deixa eu finalizar, peraí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bota a mão Bota a mão Segura, galera Dá bala, dá bala Bruxa, dá bala Boa, boa Vai não, vai não, vai não Vai não, vai não Bota a bala Os caras da RPG, pô O cara estava atrás da porta, mano Os preços voltaram ao normal Aqui no interior já deu uma esquentada, já, mano Cuidado Vamos, Paul Vinicius de Oliveira curtiu a live Ae, Jonathan O cara está bem na sua cola Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Segura, segura Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFFPS É nóis Tamo junto Deixa pra mim, esquenta aqui, deixa pra mim Olha minhas costas, só Olha minhas costas aí, é Pra não vir aí, André Aqui, ó, dinheiro, aqui ó Alé, vamos cair pra direita? Que que vocês acham? Tô vindo, tô vindo Posso perguntar alguma coisa? Já fiz claro que pode, irmão Nossa, também está empada, irmão Tô na mira deles Tô na minha favor Aguenta Algo avistado Tô na minha favor Colocam na minha coluna A mão, porra Ó travando, tá, o jogo Mano, o cara subiu todo travante, mano, sensível O cara todo lagado, mano Você viu, André, o cara que me matou? Que estranho Todo lagado, mano Você tava lagado pra você também? Bora, galera O cara chegou tudo travante, você viu? Nossa, mano, não tem como, mano O cara tá com um delay Monstro lá, hein Tem um pouco de jogo nesse travamento, confia Tem um pouco de jogo nesse travamento Como que é, Wery? Que não entendi, mano Tem que ser, mano É mil e duzentos, acho que é o passe As moedinhas Tem um pouco de jogo nesse travamento, confia Eu não entendi, Eric Eu tô achando que o cara ia ser de longe Você tá ligado que tem um esquema que esse cara faz na internet Pra ficar travando Pra ganhar vantagem também, né, mano? E aí, pé de rato, beleza, Antony? Tem um esquema que esse cara faz no jogo Eles desligam, não sei o que, dá o cabo de rede lá Ô, Eric Que fica travando Pra ter uma vantagem Você tá ligado que tem um nome disso aí que fala Vamos ver, André Tem um nome que fala, mano Não, mas aquilo ali um pouco de travamento nesse jogo tem Sempre eu compro Eu já tenho Já juntei com o próprio dinheiro do passe, ô Vanderlei Tipo assim, você vai jogando e o próprio dinheiro do passe Você vai ganhando mais moedinhas Aí você junta e compra Gabriel Lopes curtiu a live A minha live tá travando Cara, já é a segunda pessoa que fala que tá travando, Gabriel Abre e fecha a minha live, ô Gabriel Se você puder, irmão Abre e fecha, ô Gabriel Porque não é aqui, irmão Não tá travando, não Deixa eu ver no OBS aqui, ó Deixa eu ver se tem algum erro aqui, mano Não, mano Tá 100%, cara Tá 100% aqui Deve ser algum probleminha aí, ô Ô Gabriel, faz favor, mano Abre e fecha e me fala Tá travando a live pra mais alguém aí, galera Tá travando a minha live Pode vir a próxima, Jonathan Já segue a página, Jonathan É mil Não tá travando, não, pô Tá travando a live, hein, galera A trocação Tá ótimo Tá suave Tá rodando liso, né Mas eu tô vendo aqui, pai Não é pra tá travando, não E aí, Carlius, tudo bem, meu irmão? Aí, rapaziada Mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFFPS É nóis Tamo junto Contrato atualizado Troco objetivo identificado Alguém pega aquilo ali Não tá travando Não tá não, mano Às vezes é só abrir e fechar, mano Tá aí, voltei Beijo, Celso Tá bom, mano? Saí e voltou, ficou normal? Dá um salve aí, galera Se tiver de boa aí, você não me fala, mano Tem dinheiro na vice-fecha aqui, galera Entraga de dinheiro confirmada Tem dinheiro na vice-fecha, já É que tá rodando liso É que a NET tá atrasada aqui Ah, entendeu Descenda, mano Descenda, meu Área alvo marcada Pode mandar Recebido Ataque de dispersão à China Lucas Luan Kutsuawa Ataque de dispersão aliada chegando Descenda Seja azul Estão virando em mim Ataque de dispersão aliada chegando Tá no morro, tá no morro, tá no morro Aqui, ó Viu o casarão? Vamos subir, galera, esses caras Vamos pegar o casarão, galera Vamos pegar o casarão É então, eu tô ligado Vamos pegar eles Lançando fragmentação Fragmentação lançada Inimigo entrando na orça Inimigou de radar aliado online Vem pra cá Aqui, cara, tem um Reposicionando E tem um Fernanda de Abreu compartilhou Aqui, aqui, aqui Tô atinando em mim Tô atinando em mim Presta atenção, babaco Você consegue Da cor, vem, da cor, vem, da cor E aí, Fernanda, boa noite, querida Tudo bem? Ainda tem 24 inimigos Mate todos Em cima da Em cima da Contro O objetivo é eliminar o alvo da caçada Vamos lá em cima de Contro? Que que cê acha? Vamos, vamos pegar os caras lá Melhorou muito saia, melhorou muito a arte Sim, mas não mudou Sim, mas não mudou Peguei eles Já está chegando Os caçadores perderam você Você está seguro Climpa, que o pai vem brabo Da play Ó, tem munição aqui, pai Vou fazer um papo 6 aqui, ó Caraca, manito Nas baracas, aqui embaixo Aqui? Tem gente embaixo já Eu vejo esses correntes Tá feliz, né? Nós, Vanderlei Melhorando, né, mano? Tô melhorando Eu fiz uma configuração Aqui na baraca, André Seguindo A baraca Ah, vamos manter aqui, galera Um pouco Vamos calmar Vamos calmar Que a gente pega Aqui Ó, Jonathan Obrigado, Iago Obrigado Toda essa galera Chegando, Jonathan Obrigado, Gabriel Silva Obrigado, galera Todo mundo Seu Raimundo Prisão, irmão Prisão tem que ser nossa Nesse momento, comandante Let's go Preciso de recon Na minha posição Prisão tem que ser nossa, mano Prisão tem que ser nossa agora Porra, mano Tava em cima, mano Errei o tiro, mano Melhor lugar é a prisão agora, Kaique Vai, galera Bota o fé nesse time, mano Vai lá, apaga esses caras aí, mano Apaga esses time aí, galera Vai lá, vai lá Bota o fé Atacando o atirador Não, mano Não emociona Não emociona, mano Não emociona, bruxo Vem, bruxo Sobe, prisão Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Tô em cima Tô por cima, galera Um dos seus aliados Tá de volta no jogo Tem plate, mano Tem plate, é munição Pode Reposicionar Aqui, subiu o cara comigo Marca aqui, bruxo Aqui, com Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Peguei tudo Os caras aqui, mano Me salvou Tomou 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 Derrubei, derrubei, derrubei Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem, vem Ah, boa Boa, boa Tenta subir, mano Tenta subir Tenta subir, mano Boa, não Tá safe vê? Não Certo Tenta Tem que pegar a torre aqui galera, não tem o visual da torre, já vi, já vi, derrubei Derrubei a torre, derrubei a torre, volta, não emociona que eu tenho, já vi, já vi, derrubei, derrubei, é nóis pai, ó, se liga pai que eu tenho aqui ó, Pantil inimigo ativo Usando uma granada Aline Padilha Patricio curtiu a live Merda, tô tirando em mim Tô de, tô de boa, tô de boa, tô de boa Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei aqui Levantei, levantei, levantei Nossa mano Tinha medo de ferro ainda de ferro Como esse cara saiu dai mano? Meu amigo venceu a batalha, mas a gente vai vencer a guerra Caraca, como que esse cara saiu dai mano? Vamo ver essa finaleira, vamo ver essa finaleira ai Vamo esse cara, viu eu ali mano? Esses caras chego ali Eles deviam ter mantido um pouquinho, eu acho, ai em cima ali né? É Devia ter ido mano Tipo assim, os caras iam vindo em mim Aí vocês pegavam eles, tá ligado? Quase hein galera? Hã? Foi SMzinho? É o que joga esse aqui? É ele mesmo? É SMzinho que eu tô comendo galera ai ó Ele tá jogando Airzone, não tá mais não É não pôr É não pôr Ah GQ Ah tá Tá machucando ele não Jaciel Alves enviou 55 estrelas Ô Jaciel, obrigado pela 55 maninho Obrigado cara, deu mesmo ai pela moral ai tão Ah Deus abençoe Michael Rodrigues curtiu a live Olha os exóticos Bora Marcelo Teixeira, obrigado Jaciel mano Deus abençoe Chama o Camilo Ah tá o Camilo né mano, pera aí Quem ficou? Agora foi Camilo Camilo, quem ficou no último ali o André? Tem lugar Leão, quem ficou por último André ali na partida passada? Foi o Bruxo? Ahn? A partida passada foi um Bruxo? Ele demorou O Camilo pode vir na próxima, Camilo, vem na próxima mano Demorou, gente. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. O caminho vem próximo, hein, galera. Vamos jogar o final aí pra não ficar por último aí, galera. E aí, Júnior. Tudo bem, Júnior? Arias. Obrigado aí pelo compartilhamento, mano. Obrigado, Kaique. Resurgência. O Kaique está participando da sua provisão. Vão pra zona segura. Sobreviva pra repubrizar colegas de pilotão. Dividem as pontos pra trazê-los mais rápido. Oh, boa noite, oh. Boa semana, Vanderlei. Deus abençoe, mano. Obrigado aí pela presença, tá, mano? É o DMT aqui. Pegar nossa arma lá. Pega aquela blindagem. É nóis, é nóis, Vanderlei. Tamo junto, Júnior. Deleza de armamento, ó caminho. Tinha aqui. Lantelhado do céu. Atrás deles. Alguém pega aquilo ali. Tem um balão aí jogado na vana brisanda? Eu peguei esses caras aí, mano. Prisão. Tinha aliado do céu. Atrás deles. Que anda. Nossa, tem que ter que entrar na prisão. Vamos ver, vem, vem. Tá aqui. Preciso de fogo. Alvo marcado. Eu venho aqui. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. Não peguei, to tomando conta de 2 aqui ó, derrubei a torre. Derrubado, mete mais um. Ai, caem ali, é comigo mano. Ah, mati ó. O nome não ta falando mano. Mano, mano, não fica tudo junto ao grupoadinho. A prisão mano, tem que espalhar mano. A prisão tem que ser espalhada. Quem tu não ta nem na prisão mano? Quem tu não ta nem na prisão? Ah não. Tava o céu você aqui Ander. Tá não caindo na prisão. Ah não, é dislike pra caralho. 25. É na prisão, tava mano. Quem que é o Franco aí galera? Tá perto mano. Você ta recupilizando. Faz valer a pena. Volta a nova zona segura. Tá perto galera. Ai, ta batendo já. Ai ó. Ó, aqui a torre mano. A gente tem que ficar... Aqui a gente precisa jogar perto mano. Aqui é espalhado lá na torre aqui ó. É prisão, prisão. Desculpa. Agora to por vocês mano. Se vocês querem fazer, né vai. Vai. Recebendo inteligência da torre de comunicação. Pega aquela comunicante. Tira o machado. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Esses caras aqui, não é? É que estão aqui. Patrão do ponto. Sai a mão aqui. Deixa eu pegar um pouco. Não sei o que está lá. Tô tirando em mim. Tô tirando em mim. Tô tirando em mim. De volta Eu enrosquei no pé do cara, irmão Ele deve ser destruído Ah, perdi meu Ludas Eu vim e consegui... Derrubei dois ali, mano Derrubei dois Pegou os caras lá, mano Bora, bora, Maria Ponto de encontro Pera, desce lá, desce lá Desce lá, desce lá, desce lá Vai lá Vai lá, desce lá Uma equipe inimiga tá rastreando você Vou lá, vou lá, vou lá É, vai, vai, tô indo Você ainda tem o que fazer Tem um que, mano Ai, tá louco Vamos lá Quem que é o próximo que vai jogar aí, galera? Tá Quem que falou que era a próxima aí? O Camilo Vai, Camilo Entra rapidinho, mano É nóis, irmão É nóis, mano Camilo, vai, Camilo Caraca Caraca, skin da hora Essa aí, André Vem, Leão, vem, 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 vem O Camilo moscou, mano Cochilou, já era, mano Pode vir, Leão Fala rapidinho, mano Oito graus Oito graus É que hoje não tá tão frio, Maria Hoje não tá tão frio aqui Fala, Leão, rapidinho Leão Oliveira Fala rapidinho Estamos que nós já vamos ir pra play, mano É que hoje eu não vou até muito tarde, não Tarde, não Caraca Ué Ficou convite nenhum, não, mano Micael Lima curtiu a live Você me adicionou já, mano? Aí tá muito frio Hoje, ah, aqui tá frio Não é que tá calor Mas não tá tão frio que nem antes Obrigado, Micael Lima Tamo junto, mano Recaçou, beleza? Wagner Pô, Wagner Olha o maninho passando aqui um pouco de raiva Tô nem assim mesmo, mano E aí, maninho, beleza, mano? Aproveite pra se preparar Aí, rapaziada, galera, nos seguidores Seja bem-vindo à tropa do GF FPS É nóis, tamo junto Vai Pô, Antônio A previsão é de 4, 5 graus Caraca, mano Ó, Antônio aí fortalecendo, mano Obrigado pelas 30, Antônio Deus abençoe, mano Apensoe Pô, Bichel Como cê tá, mano? O inimigo entrando na O Antônio enviou 33 Não é, mano Ô, Antônio Deus abençoe, cara É muito obrigado mesmo, mano Chega de treino Chegou a hora de encarar o inimigo Eu já aceitei Se você mandou agora, não chegou Se você mandou antes, já mandei Eu já aceitei Você tem que entrar, Leon Eu já aceitei, mano Tamo junto, Antônio Muito obrigado Que Deus te abençoe, mano Porra, que pouco Que, mano Topíssimo Topíssimo Na próxima de ver vaga Chama eu que eu tinha Não sei que tá lá, boa Calma aí, estou bem Graças a Deus É que esta semana está sendo abençoada É, esta semana é abençoada demais Vamos aterrissar ali Sobreviva para recuperar, colega Estamos de boa Aí sim, Antônio De boa É o que vai, né, mano Tá tranquilão Vamos aterrissar ali Vamos aterrissar ali Sobreviva para recuperar, colega Estamos de boa Tá tranquilão É o que vai, né, mano Tô vendo um pacote O alvo parece hostil Deixa pra lá Devolver o mercado Para não mais ir, mano Alistei dinheiro Eles estão aqui Cadê o mercado? Tinha um mercado aqui Cadê, cadê Cadê Bande aliado no céu Atrás deles Vou subir Vou subir Cazadão Vamos cazadão Então Cazadão A direita aqui eu. Clica, clica André, clica André. Não foi nada, levanta. O inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Reposicionando. O inimigo ativo. Peguei aquela fraca. O inimigo ativo. 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 Perdeu a vaga, irmão. O Leão tá... Eu te chamei pra jogar, você não colou, mano. Tem que ficar na live, irmão. Tem que ficar na live. Eu te chamei pra jogar, Camilo. Aí você não colou, mano. É na próxima. Fala, mano. E saiu, ele jogou... Pra você ter uma ideia, ele jogou trio porque não tinha vaga. Tinha uma vaga sobrana, ele jogou trio. Aí o Marcos já tinha pedido uma partida antes aí. Entendeu? Aí tem que ser justo, mano. Pra jogar tem que estar na live, acompanhando, mano. Tá boa. Já entra. Tá boa. Saiu da lá um minuto. Eu já fui pegar um café, mano. Fui, daí ferrou. Fica na live, Camilo. Fica na live, mano. Não adianta você sair da live. Cadê o Marquinho? Tem microfone, mano? Tem microfone também pra jogar, mano. Camilo tinha. Acho que o Marcos tem, né, Marcos? Fone. Cadê o Marcos? Pusse esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Fica na live, Jonathan. Eu passei a cola. Cadê o Marinho? Não entrou? Inimigo entrando na área. Fica de olho no céu. Deixa atenção pra onde tá tirando. Cadê o microfone, mano? Ela tá sem... Aí não dá, mano. Aí não dá. Sem microfone não dá pra calma, mano. Sem microfone já falei, galera. Gente, ó, Camilo. Sem microfone não dá pra jogar, irmão. Isso eu falo na live toda vez, cara. Isso é atrasar lá. Não pode atrasar lá desse jeito, irmão. Na moral. Pra jogar tem que ser seguidor, tem microfone, mano. Se joga que sem microfone não dá, mano. Na moral. O microfone de celular... É, mano. Um fone de celular funciona, mano. O que muda escorregar e mirar, mano? Muda que você vê que é mais rápido, sei lá. Mania. Mania. Cadê o Camilo? Vai, Camilo. Vou mandar o convite aí. Sem calma não dá pra jogar, mano. Infelizmente. Esse jogo aqui é embaçado, mano. Esse jogo aqui é embaçado. Não, Leon. É, mano. Você me desculpa, mas sem calma não dá, mano. O Sousa curtiu a live. Tem que colocar, galera, pelo menos um foninho de celular, mano. Foninho de celular aí. Pra gente escutar sua voz. Ó, Jefinho. Tem inimigo aqui, tem ali, mano. Esse jogo sem microfone aqui, irmão. Aí... Mas você vai arrumar um foninho e você vem jogar uma outra oportunidade. Eu vou até pegar um trio. Camilo, ó. Camilo veio na live agora. Pediu vaga. Não colou. E Dom Júnior curtiu a live. Ó o Dom. Aí, Dom. Como que você tá, mano? Então, a gente tá viajando. Esse jogo aqui, mano. Sem microfone aqui. Tem como, mano. Pode jogar com... É, Rafael Muki, beleza, mano? Quando for jogar, galera, arruma um foninho, nem que seja de celular, mano. Sempre que der, tô aqui. Não vai faltar o... Lógico, ô Leão. Lógico. Só que tem que arrumar o microfone, mano. Sempre eu falo. A galera que acompanha a minha live sabe, mano. Pode jogar, tem que ter o microfone. Lógico, entrando na A.O. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. E aí, Dom. Obrigado pela 50, mano. Então, Junior, mano. É com o Raiz de Vidao. Cuidado com a retaguarda. Não tá entrando por convite. Deixa eu puxar pra lobby aqui, galera. Puxar pra lobby pro Dom vim. Você tá na lobby aí, ô... Camilo. Deixa eu puxar pra lobby pro Camilo vim, mano. Ó, galera. Hoje eu vou encerrar as participações, galera. Ó, vou tentar fechar um pelotão certo aí. Ó. Convidei, mano. Convidei, Camilo. Cola aí. As participações hoje aí, senão, vai dar B.O., mano. Tô dando, mudando, mudando, mudando. Luíris da Silva, Carvalho. Ó, Luís. Galera, falta 9 likes pra gente bater 300, né, mano? Ele tem medo. Ele já jogou comigo. Tudo tem. Cadê ele? Só falta um salve aí. Ó. Reinaldo Pereira curtiu a live. Ô, Reinaldão! E a Louris. Obrigado, Kaique. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Cuidado, André. O que eu vou? O que eu vou o que eu vou? Tá. Vai. É, tá. É. É, tá. É, tá. Fica em joio no céu Pula Definindo o ponto de encontro Há um ponto na área Fica em joio no céu Olha a donzeira, mandou 50 estrelinhas, mais 50 para nós 100 estrelinhas, fortalecimento total Apoio do... Ih, Dom Júnior Ah, meu Deus, tá me cansando Tô cansado Ah, calma aí, vamos lá, baixa Resurgência A gente pode descer aqui É melhor começar a correr Aliados caídos Nós vamos remobilizar Desde que você continua envolvida Vem em pontos para trazê-los para a ação mais rápida Tô vindo Mata em todo mundo Vai Vamos pegar aquela brindagem Vamos pegar aquela brindagem Eu achei que eu precisava, mano Estação de compra localizada Tchau Tchau Zat Uh Tchau Tô bem ali, tô bem ali Definindo o ponto de encontro Leonardo Nunes compartilhou Ataque de disputa Ataque de disputa Você tá remobilizando, mais vale a pena Esquece o contrato, já era Os reforços estão a caminho Ô Camilo, você não tava na prisão com nós, irmão? Um dos seus aliados tá de volta no jogo Ei Camilo Ah Vante inimigo ativo Tá com tudo, Luriz Vante inimigo ativo Tô longe, galera Vamo pegar lá já, prisão, mano? Beleza, Leonardo E você, mano? Como que cê tá? Tô ao máximo Tamo junto, mano Opa Ataque de dispensão Aliado chegando Tô subindo prisão Vamo comigo? Organizei dinheiro Tá tão bom, mano Torre de comunicação Ah, tá aqui, mano Oh, lindo Esperando eu, porra Marcando porta, mano Tá bem Já entendi nesse time, irmão Eu tô indo lá Daqui a pouco eu tô aqui embaixo Não foi com nós na prisão, Zé? Você tava aqui embaixo? Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Colega de esquadrão remobilizando Colega de esquadrão remobilizando Minha missão é Tem um contato aqui Tenta mirar em mim Calma, Camilo Mano, eu tô moscando Mano, pegando bala no Camilo Inimigo, abatindo Não tem nada de fragmentação Pelo lugar do cara Dando bala no Camilo Aqui, mano Vande aliado do céu Atrás dele Arruamento indo pra sua direção Vê se faz melhor agora Tem jeito aí, mano Tem jeito aí, mano Tão pra plate Avistei dinheiro Algo da caçada é identificado Vai lá e se diverte, tá? Pode ir pra copa a placa É... Cacho de condição, o plate aí Entrega de dinheiro pra afirmar E aí, Lourinho da vila Como que cê tá, mano? Vou de bom, Jandé Vamo Vem gás chegando Zona segura realocada Vem todo mundo, galera Vem, Camilo, vem Nossa, aí sim Alguém vai pegar isso Espera, ele vem Não, segura o ataque Não, segura o ataque Vai espontar nós, mano Deixa o ataque quieto Entendeu? Lá Galera, vamo cair pra direita Que que cês acham? Não, tô ouvindo ele Vamo c... Não, vamo olhar e a gente vê, mano Vamo olhar e a gente sai Pera aí, deixa eu ver aqui, ó Se liga A janela de ressurgência vai fechar logo É de direita comigo, ó Calma, calma Da qua, sé Attaque, attaque, attaque Cuidado No fundo, André No fundo, André No fundo, André No fundo Nossa, nossa, Camilo Jesus amado, mano Jesus amado, cara O tempo do contrato terminou Jogando fragmentação Faz a boa, André Nossa, o Camilo conseguiu morrer ali do nada, mano Vai, André Vamo fazer carro Em segunda chance A resurgência acabou Vamo pra nova zona segura O gás tá se aproximando Ataque Dispensou a resta Colega de espadrão Remobilizando Alião, pegar a porta, ó Inimigo marcado Fogo direto Vambora já Caí, caí, caí Embaixo, ó Aqui embaixo Aqui embaixo Nossa, quem tá na água? Merda Tô levando Olha pra onde tá saindo Olha pra casa São babado David do Santos Curtiu a live Na água, mano Ai Eita Meu Deus Era pro na água Nossa Tinha Douglas babosa curtiu a live Pô, Douglas O Camilo O Camilo, mano O outro lá Caula na água Totalmente, Thiago Totalmente O Camilo É que não joga direto, cara É que eu tô jogando com a molecada que segue a página Não, pegou Não tem como você ter treinamento quando você abre Se propõe jogar com quem te segue, entendeu É isso, mano Boa, Leonardo É diferente das outras páginas aí, galera Aqui na live minha Tem esse negócio de ficar assim Ah, hoje é dia de jogar com o apoiador Pra amanhã Só que isso é aberto pra tudo Então, pra eu jogar com todo Cara, às vezes você gata o cara aí Que pensa Não tem como você fazer um treinamento Nada que você fosse um tipo de cajinha É, tá Eu não fico Os níveis de saco saem mais O Camilo O Camilo O Camilo Fala pra você, Camilo O que você fez ali, irmão Totalmente perdi na play Caiu no mar o Camilo O Camilo Fez assim o Camilo Pula no mar Não entendi Ela se emocionou ali Pode estar falando É, não É que Taca o gate Aqui, às vezes corta mesmo Ainda não morreu O treino acabou Vai começar a luta Já vem, já vem Resurgência Resurgência Atenção O carro está se aproximando Avançam para a zona segura Lá está uma zona de aterrissagem principal Bora, bora, bora Aliados caídos vão remobilizar Olha, já vem Não, relaxa, Camilo Tá louco? Desculpa, mano É nóis, mano Para o que? Para o que? Eliminado Vem, vamos, tiro aqui Bant, inimigo ativo E aí, Thiago Costa, tá beleza Mano E aí, Eric E aí, David Volta pro combate Inimigo Tá tudo armado Tá tudo armado De fogo De fogo Ataque perdado aqui! Ai ai ai! Malvotaque! E segundo a ver? Você tá remobilizando! Faz valer a pena! Os reforços estão a caminho! A gente tá na zona segura! Definindo o ponto de encontro! Tenho contato aqui! Laila Souza curtiu a Laila! Vanti inimigo ativo! Vanti inimigo ativo! Seguindo! Soldado inimigo por perto! O objetivo é eliminar o alvo da caçada! Armamento indo pra sua direção! Ataque de dispersão inimigo! Cuidado! Nossa, mano! Passa, Zé! Pegaram a gente de jeito, mas vai de volta! Porra, tá esfoltado, mano! Olha lá, galera! Mais meia hora de live, hein! Depois do PodBase! Mais uma horinha de live aí que eu vou... Acordar cedo da manhã! Pular cedo da cama! É isso! Aí eu vou trazer mó de história, galera! Do Fórmula 1, hein! História da manhã de Fórmula 1! Desliga esse computador! E aí, André? Tudo bem, mano? Pô! Leila! Vou até... Vou até mais meia hora! Salve, Luiz! Tudo bem, mano? André Marques curtiu a live! E André Marques, tudo jóia, mano? Vou jogar mais meia hora! Olha, amanhã tem que acordar cedo! Vou participar de uma licitação! Vou acordar cedo! E aí, Luiz! Você trabalha com o quê, Jefinho? Eu tenho uma empresa... Blocadora de som... Iluminação... Trio elétrico... Drones... Da eventos! Tá show, entendeu? Eu trabalho com eventos! Som, iluminação... Trio elétrico! Amanhã eu tenho uma licitação! Vou sair aqui! Boa! Boa, Caçor! Valeu, mano! Ô, Caçor! Quando você for sair, mano! Você dá um salve antes aí, mano! William Santos curtiu a live! E aí, William? Tudo jóia, mano? É... Qual a sua GPU? A minha GPU é uma... A de live de jogo é uma RTX 3070! Eu saí sozinho, mano! Oxi! Saiu, mano? Não sei, mano! Puxei aqui! Deve ter caído, então, Caçor! Deve ter caído! Digita aí, ô, Ricardo! A exclamação... PC! A exclamação PC aí no chat! Vai ter duas informações! Tamo junto, Ilha! Cara, eu tô com... Tem alguém querendo vir jogar, galera? Tem alguém aí querendo vir jogar? Caçor vai dur... Paga aí, não se esqueça! É... Layla! Layla! Ô, ô! Ô, ô, ô! Ô Layla! Eu estou... Ô, ô, ô! Eu leio tudo errado, Laylo. Leio tudo errado, Layla! Leio tudo errado, tudo errado! E me desculpa... Às vezes eu chamo... Ô, 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 ô... É... É... O Eric Ribeiro Eu chamo ele de... Como que eu chamo ele? É, Eric Ribeiro Eu chamo ele de... Eu troco todos os nomes O cara mandou 20 mil estrelas pra mim Eu errei todo o nome do cara, meu Olha só Não é por maldade não É que, sei lá Eu trabalharia de ler rápido Laila É Laila? Acabou Acabou Falando errado É que eu olho aqui pelo celular Eu olho pelo celular Aí fica pequenininho O Google, meu... Nunca mais voltou a funcionar meu chat no... No Stream Elements Funcionou nunca mais o chat Aí eu tenho que ficar lendo pelo celular, tá ligado? Aí... Feio tudo errado o nome O pessoal já tá até acostumado Laila Se eu chamar você de Leila, não esquenta É pra você Bora, Barca Dá calma aí, mano Dá calma aí, vambora Galera, quem quiser jogar aí Digite exclamação ID E vem jogar aí com nós Resurgência Olha Mas tá aí Legal, né Legal, mano Ah, é demais Pode deixar, pode deixar Tá, porque eu me rio Tá, porque eu me rio Vai Que zera, mano Que zera É, é um só Que zera, mano Onde você tá Soldado inimigo por perto Esse tem uma prisão, tem um amigo dele Tem uma prisão, tá Morre não Morre não Morre Tô safe Safe Aguenta, tô contigo Tá subindo por aqui Contato Tá subindo um Dead Salles Lá Tá subindo um Dead Salles Você escutou? Eu não escutei, não Galera, vamos jogar Ah, mano Que sono, mano Eu vou ver quantos likes faltam Tem que me te bater 4x7 Puxa esse tempo pra treinar A gente vai mobilizar logo Já tô Já tô Já tô Já tô Quando indo Dormir Já tô indo dormir Se tem que ligar pro play Pra jogar, mano Ô, Douglas Eu já Também Eu já tô quase dormindo em pé Aqui, mano Tô quase dormindo em pé Já, mano Vamos lá Bom, Cláudio Tudo bem, mano A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Essa busca da live É da hora Eu posso colocar na minha live Mas se é fazer Facebook Pode Ela é do Facebook Puxa Puxa Sim, mano Vamos ganhar essa aí Vai Não, pai Tem 20 minutos ainda, pai Duas Até meia noite Shake it Shake it Aonde? Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazer os mais rápidos Acabem muitos salvos na A.O. Uma equipe inimiga tá rasteando você Cuidado Aonde? Caixa de sublimentos na área Faz dois anos mais ou menos o Laila Nessa página Nessa página Vai cair, André Vai cair, André Vai cair, André Cair, aqui, André Vai cair, André Lá embaixo, André Ok, agora eu vou fazer a hack-a Eu vou para o corpo direto 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 Continua na luta até eles voltarem Vante inimigo ativo Avistamos inimidor de radar inimigo na sua área Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Tem gás chegando É, sei que estava aqui Fuzil de precisão marcado Fuzil de assalto marcado Seus colegas são mortos Continua na luta até eles voltarem Eu dirijo Um dos seus aneados voltam com Ante himno A gente devia ter feito aquela graça de tentar atropelar o cara, André, moral. Fazer graça. Você tá de volta na luta! Armamento indo pra sua direção. Ai, André! Ai, ele tá lotado aqui, mano. Vem aqui não, vaza reto. Aprenda o cor de volta e voltem mais forte. Caraca, mano. E aí, Dan, tudo bem, mano? Boa noite. Boa noite, hein. Olá, Gilberto. Galera, não esquece de deixar o like não, galera. Vambora. Vou jogar aqui mais... 18 minutos de live, hein. Boa. Cristiano Dias compartilhou. Ô, Cristiano, obrigado aí pelo compartilhamento, irmão. Onde você tá? Galera, quem não segue a página ainda de desclamação... 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 Desclamação notify pra seguir a página, galera. Paulota que curtiu a live. Paulinho, tamo junto. Início... Edson também... Era todo aí, mano. Tamo junto aí, mano. Tamo junto aí. Obrigado aí pela presença. Gladson... Curtiu a live. Boa, Gadson. Obrigado, irmão, pela presença. Tamo junto, hein. Principalmente na espera de outras partidas. Vambora, Cristiano. Não, Layla. Eu faço vários jogos. Amanhã eu vou fazer de Fórmula 1. Eu vou fazer live de Fórmula 1, Layla. Mas eu faço vários jogos. Flight Simulator... É... Retro Gamer... Dragon Ball... É... Live de... O Shurikon... Vários jogos, vários jogos. Sai algum jogo que eu vou trazer, André? É o... Reisland. Jogo de dinossauro, mano. É muito legal, mano. Já viu? Vou trazer. Legal. Segue a página aí, Layla. Pra você não ficar de fora. Mas... Ativa o sininho. Segue a página aí, Layla. É sim. Perdi a zona. Soldado inimigo por perto. Tá falhando? Tá falhando o microfone? Alô, alô, alô. Deixa eu liberar mais um. Acabou, brincadeira. Preparar pra mobilização no Warzone. Felipe Vicente curtiu a live. Eu quero ver. Alô. 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 Alô... 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 É aqui vai ficar melhor. acho que agora não vai falhar mais onde ande? ai rapaziada mais um seguidor seja bem vinda a tropa do GP Fest é nois tamo junto ataca bota cuperzão cuperzão ai rapaziada mais um seguidor seja bem vinda a tropa do GP Fest o que faz melhor agora? aque aereo de precisão aliado atenção aque aqueceu aqueceu O que é isso? Você ainda não morreu O cara está bem na sua cola Você está nos 25 melhores, está quase Vamos fazer o nosso, Lucas Vamos fazer o nosso Vamos fazer o nosso É quem anda já comigo Nossa, mano Eu estou atirando em mim Escutando a sua subida A nova zona segura O gás está se aproximando Tomou Toma Nossa, que droga linda Será que ele é parceiro da torre não? Vante inimigo ativo Não, mas as vezes o catáter está se ilando Vamos lá O objetivo é eliminar o alvo da caçada Merda, está levando o tiro Levando fogo O alvo da caçada já era Maravilha Eu dei torre Erra um self de um vai e já era, mano Algunha Pulou Outro Pulou Pulou Se Ele Pulou não sei como não caiu esse cara a gente está na zona segura você dá conta é violência nas barracas só tem mais uma equipe inimiga está rastreando você cuidado vou ligar um rote aqui pega um kit só para você olha o cara da barraca vem pegar esse aqui pega um vant inimigo ativo peguei eles vant sem combustível voltando para a ré-abastecer estou na mira deles uma muda caçada foi marcada, acaba com ele tem mais um vant aqui um bom tiro aqui estou acertando o recon vant iniciando o voo a liquidação acabou os preços voltaram ao normal ó é aqui irmão mantém ela saindo esse muro aqui olha o cara chegou lá na rua na rua aqui estou bem lá dentro estou bem lá dentro estou bem lá dentro você tem uma segunda chance faz valer a pena você tem uma segunda chance oh torre qual torre por que ele está atalho pega aquele letal destino marcado em cima? onde? agora é tudo ou nada resurgência indisponível Nossa Senhora vem a Zé comigo aqui Aqui ó, ali a Zé, em cima da casa dele Esquece isso Vamos dar uma jantada aqui ó Ó o balão a Zé, dois balão mano Ó, um subiu, um subiu, dois subiu, só marcar, manda lá esse escadão mole Esse escadão muito mole irmão Nossa mano, agora é só pescar a Zé Só tem cinco Nossa esses cara deu muito mole mano Só perdi no terreiro, depressa A gente tá na zona segura Nossa Zé, como eu errei esse tiro mano Definindo ponto de encontro, deixa pra lá Nossa, tô meio Zé, tô safe, tô safe Deita, deita, deita Aguenta, tô contigo Aonde né? Definindo ponto de encontro Ah é nóis irmão Fechou pra nóis ai Você consegue, aguenta firme A gente tem que ir pra zona segura Balão, 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 sai aqui ó Guardando o inimigo completo Veja ele Ele é N'Zé Justiça Espero que gostem disso Ai papito, falei que os caras deu mole ali mano, não podia ter tecido mano E é bootzera, beleza mano? Que gizada da boa! Bora lá galera! Tá bom por hoje André? Fechar o chá de ouro né mano? Tá bom! Valeu André, amanhã joga mais aí mano, valeu! Valeu, valeu mano! Galera, vou fechar a live desejando pra vocês uma ótima noite Desejar pra vocês uma ótima noite, uma segunda feira abençoada Com muita, muita saúde, muita paz, obrigado a galera que ficou comigo até agora Obrigado Luciano, obrigado Marcos, obrigado Duduzinho Eu vou gankar alguém aqui galera, e se vocês puderem ir lá no gank pra ajudar Deixa eu ver aqui que a gente pode gankar pra dar aquela fortalecimento né meu Ajudar a galera também Vamo lá Boa Duduzinho É nóis irmão, é nóis Leonardo Deixa eu... Eu vou encerrar aqui galera, aí eu vou gankar Vocês clicam participar, vai aparecer uma mensagem aí na sua telinha Vocês clicam participar, tá bom? Vamo lá, deixa eu ver quem tá fazendo live aqui pra gente ajudar Que tenha poucas pessoas, poucas pessoas aí pra nós ajudar Deixa eu ver aqui É... Ô Vilmar... Ó o info ali mano, tá bombando a live antes Deixa eu ver aqui É... mano Lá no Iaguinho galera, ó pronto, achei a live do Iaguinho galera Vamo gerar lá na live do Iaguinho galera Iaguinho gameplay mano Menininho gente boa, joga muito bem E merece mano, merece aí a caude você